Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde, as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pobre, antes, ela e mistolo Toda delicada, com salto, tá lá botão O da maçã, no Instagram, nasceu 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Junto aquelas boas, com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste, desportivo E veja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto, eu tá com febre Um salve, as saldações pro mano Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Momentos de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, Nick, Cato, Vento Vidrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Let's go inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto que é do corre não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go nós é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço e eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo um malandre e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O Iggy disse não pode levar pro coração As puta caros e vejoso já tem de montão Bacara rugindo perfume As loiradas puk Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go meu amor Cê quer gê? Dê licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR toca essa na rave Let's go meu amor Cê quer gê? Dê licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR toca essa na rave Imbica no Caribe Suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo É let's nas abudas que transouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu com o braço tá mudado E nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari Sentindo o QG dos track Festa da celebridade Só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine E eu nem sei o que dizer Só mais a dose de Jack Enquanto o Manolo back No beat do GBR Terra Nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa a gósposa Dança pelada Subi no teto da pote Exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila Com o Amalukinara Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa a gósposa Dança pelada Subi no teto da pote Exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila Com o Amalukinara Com o Amalukinara